Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Gabs e eu estou aqui com a Molly porque ela tá desesperada pra aparecer no vídeo. Agora que eu liguei a câmera, ela está o que? Tímida? Olha só, né? Ela tava aqui desesperada subindo o tempo todo na cama onde eu coloco o tripé pra poder aparecer aqui pra vocês, entendeu? E agora ela está tipo... Princesa! Toda descabelada. Tava brincando aqui em cima da câmera e tava me deixando gravar. Olha só que princesa. Fala, oi, eu sou a Molly. Tá tímida, não quer mais eu padecer. Tchau, gente! Vou brincar ali. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês quais são os livros que eu comecei a leitura, não terminei, aqueles livros que eu deixei pela metade, às vezes pelo começo, quase no fim, mas que eu não concluí a leitura por motivo X que eu vou contar pra vocês agora. Então, vamos lá. Eu vou começar com Garotas Tristes, da Langley. Quando eu recebi esse livro eu fiquei muito empolgada porque esse título é a minha cara, entendeu? E aí vai falar sobre suicídio, já achei maravilhoso, né? História sim, queria saber o que ia acontecer. Só que eu parei o livro porque a personagem... Ela não chega a ser a principal porque são quatro garotas. Mas a personagem que causou a confusão toda, né? Que fez a outra amiguinha se suicidar. Ela era um pé no saco, não sei. Eu não tava gostando daquela personagem, tava achando ela muito, muito, muito chata. E aí eu falei, ah, não quero mais não. Porque eu sou assim, eu sou muito assim. Eu tô lendo um livro e o livro tá chato e eu falo, ah, eu quero mais não. Eu já coloco de lado. Isso é o que eu faço na minha vida. Outro livro foi Três Coroas Negras, da Keiner Blake. Mas esse livro tá na minha meta desse ano pra releitura, porque eu quero muito ler, porque eu recebi o segundo livro, então muitas pessoas amam esse livro. Mas eu acho que eu não tava me conectando muito bem com a história. Eu parei na página 195 e falta bem pouquinho, falta metade, na verdade, do livro pra ler. Eu não tava me conectando com a história, tava achando... A premissa do livro é maravilhoso, mas eu não tava conseguindo me conectar com elas. Não tava mesmo, tava achando elas muito chatinhas. Outro livro também é A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. Eu queria pegar esse livro porque eu quero tentar concluir a série de Trono de Vidro. Sim, eu li o primeiro e o segundo. Esse aqui é mais um spin-off, que seria o primeiro do primeiro. Não sei se você sabe. Sabe quando eles fazem um filme que é o começo do primeiro, que vai contar a história toda? E aqui vai contar como que a Selene virou uma assassina, né? Como que a Selene foi parar lá no universo de Trono de Vidro. Como que ela se tornou a maior assassina. E aí eu tava, assim, desesperada, porque eu amo Selene, né? Pelo menos no livro 2... Eu amei, eu devorei os dois livros de Trono de Vidro muito, muito rápido. E aqui eu parei na página 65. Olha que vergonha, gente. Eu acabei com a história de Selene, né? Não terminei Selene, mas quero releer. Porque eu quero finalizar a saga inteira de Trono de Vidro. Porque são 900 livros e eu quero ler os 900 livros, sim. Depois, Os Imortalistas, da Claude Benjamin. E eu recebi esse livro e eu fiquei muito feliz. A HarperCollins me enviou esse livro, primeiro porque essa capa é maravilhosa. Ele é capa dura, lindo, é maravilhoso. A premissa dele é maravilhosa. Porque eles, os adolescentes, vão descobrir quando que vai ser a morte deles. E vão encontrar uma pessoa. E eles vão saber qual vai ser o dia da morte deles. E aí eles vão ter que fazer o que eles acharem que eles tiver que fazer. É o dia da morte deles. Só que não. Entendeu? Eu tava achando o livro muito, muito chatinho. E eu parei na página. Gente, eu parei até no começo. Não foi nem lá no meio, não. Eu parei na página 112. E é. Depois o livro que eu tava lendo em conjunto com as meninas. E eu tive que parar. Porque não tava dando, gente. Não tava. Livro chato demais. Que é Interferências, da Connie Wills. Já falei pra vocês sobre os piores livros que eu li. Os livros chatos do ano de 2018. Parei na página 180. Mas o que me estressou, acho que não foi nem os personagens. Foi a autora do livro. Nossa, até caiu o Snape aqui. A autora do livro tava achando que a gente era meio burro. Então eu desisti dela. Outro livro foi Coração de Aço, do Brandon Sanderson. Eu sei que tem muitas pessoas que amam Brandon Sanderson. Outro que eu comprei, Miss Bourne. Que é um livro que também dei. E eu tô muito, muito curiosa pra ler. Porque muitas pessoas amam. E Coração de Aço foi um livro que eu tava gostando muito. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu acho que deu um tilt na minha cabeça. E ele falou assim, paga de ler. E eu acho que foi isso que aconteceu. E eu parei na página 213. Nem tem tanta página assim, tanto pra ler. Acho que foi bem na metade mesmo do que eu parei do livro. E eu não sei porque o livro começou a me desconectar dele. E eu acho que nós não estávamos na mesma vibe. E nós não deu match. Eu acho que a gente não deu match. Outro livro também que eu até falo. Que eu paguei caro nesse livro. Eu paguei mais de 40 reais nesse livro. Abandonar assim, ó. Tá, tchau. Que foi uma história meio que engraçada. Do Ned Vizini. Fala um menino que ele tem depressão. Então eu já fiquei, meu Deus. Eu preciso ler esse livro. Só que o livro era um corre de chatice. Eu tava achando chato demais esse livro. Eu sei que tem muitas pessoas que amam esse livro. Então não me matem, por favor. Mas foi um livro que não tava me conectando. Eu tava achando um menino extremamente chato. Eu tava achando aquele personagem muito chato. Paguei na página 163. E tem até o marcador aqui do Geek Freak. Nossa, faz tempo esse marcador. E é isso aí, gente. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo qual foi o livro que você largou pela metade. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar o like pra mim. Se inscreve no canal aqui embaixo para as próximas novidades. Se você é novo por aqui, seja muito, muito, muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!